A gente está muito chique, tá? Vamos receber aqui uma querida, a gente vai falar de carnaval agora, entendeu? Vamos tacar um glitter, vamos deixar um like, entende? Vamos se organizar, porque a gente vai receber Gisele Soares, que estreia no Carnaval de São Paulo com o camisa verde e branco, o enredo Adela, o imperador nas terras do rei, é homenagem ao orixá Oxóssi, com destaque para o ex-atleta e jogador de futebol Adriano Ribeiro, conhecido como Adriano Imperador, uma das figuras homenageadas no tema elaborado pelo carnavalesco, Renan Ribeiro e a Gisele será a imperatriz. Olha que chique, linda, bem-vinda! Oi, gente! Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha, que eu assisto vocês todos os dias. Ai, ai, muito divertido, o Leão, não, vocês e também o Chico Barney, né? Que eu não perco, né, gente? Vocês aí são os meus chuchus. Tudo que eu quero saber de Big Brother, que eu sou fã, é aqui que o pau pega, né? O gato. Aqui. Exatamente. Como é que você tá, Gisele? Tá tudo bem? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui em São Paulo, né? Eu pensei que eu não ia me adaptar com essa vida agitada que é São Paulo, porque eu tava morando no Rio, né, pra minha carreira de atriz, apresentadora. Só que eu já vou fazer quatro meses aqui depois da Grande Conquista, eu tô muito feliz. Os paulistanos estão me recebendo de braços abertos. Estou na camisa verde-branco, ó, até me maquiei pra vocês em clima de carnaval. Ó, a roupa aqui, ó. Tem que ir na energia, tem que entrar com energia já de carnaval, que é maravilhoso. Eu amo dançar. Agora, Gisele... Oi? Não, Gisele, é a sua estreia no carnaval ou é a sua estreia no carnaval de São Paulo? É a minha estreia no carnaval de São Paulo, que é um carnaval bem organizado, viu, aliás? É um carnaval, assim, ó, bem europeu, né? É bem diferenciado do Rio de Janeiro. Eu desfilei na Grande Rio em 2009 e aqui é, tipo, bem profissional, né? É bem bonito mesmo, é diferente. O que você já tá sentindo de diferente? Porque são dois carnavais completamente diferentes, né? A gente vê na televisão e acha que é a mesma coisa, mas não é. É, são coisas muito diferentes. Mas o que você já sentiu de diferença de um desfile pro outro, assim, mesmo sem ter desfilado? Primeiramente, o samba também aqui é diferente. O samba aqui é mais fechadinho, né? É, o ritmo é diferente. É, o ritmo é diferente. Também as escolas são mais organizadas em relação, tipo, é bem mais profissional. Não que lá não seja, mas você vê que é uma coisa mais, vamos falar, business, né? Você vê que tem muito business, entretenimento, muita gente investindo. É muito diferenciado, assim, o carnaval. Perfeito. Agora, Gi, como é que você, como é que pintou esse convite pra camisa verde e branco? Porque você lá no Rio de Janeiro, na escola aqui... Sim, o convite foi muito lindo porque eu tenho a minha carreira, né? Que eu, depois do Big Brother, na época eu sofri muita xenofobia pro meu trabalho de atriz. Ah, é muito bonita, mas muito sotaque, não rola pra novela agora. Então eu fiquei meio triste, meio pra baixo, peguei o dinheiro da Playboy e me mandei lá pra França, né? E aí eu tenho essa carreira na França de 13 anos consolidada de atriz, apresentadora. Atuei com os maiores diretores lá, maiores atores. E tive uma carreira esplêndida. Aí veio a convite do Adriano Imperador, que ia ser homenageado. Essa história e essa ligação que ele também tem, a história dele na Europa, né? Que ele é um imperador, ficou muito famoso por jogar lá fora. E aí deu essa joção e teve esse convite da camisa, que pensou em mim. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Já arrumou alguma coisinha do imperador com a imperatriz? Não, não, gente. Eu tô namorando, eu tô namorando o Tiago Servo. Não, que isso? Passado nada. É só admiração. Mas, Gi, o Imperador, o Adriano, a gente que é daqui do Rio e você que viveu aqui um tempo, você sabe como é que ele é um cara completamente aleatório. Ele tá em todo rolê, do nada e tal. Vocês tinham uma amizade, vocês tinham uma relação assim? Quando surgiu o convite, você falou Cara, esse maluca é super carismático, eu tenho que aceitar por ele também, além do enredo. Sim, não, a história é muito belíssima, a história dele lá na Europa. Ele é muito querido, tanto que ele é um imperador. E ter esse orgulho que eu tenho de estar numa escola que tá amenageando um cara que também foi pra lá, saiu de uma família humilde, né? Gente, ele é da comunidade, ele veio do nada. E tá sendo amenageado, eu me sinto também lisonjeada, né? Porque eu também fui empregada doméstica três anos na Europa, eu servi cafezinho pra ajudar minha mãe com 14 anos. Então a gente tem essa história muito bonita. E essa junção é incrível. Ele é uma pessoa muito tímida e realmente, como você falou, é bem aleatório, é bem divertido, sabe? Tá com ele, assim, porque ele é bem tímido e você... Quando você chega perto dele, parece que tá num outro mundo da lua, assim. Mas é muito engraçado de se ver, é muito animado, sabe? Ele é uma pessoa muito animada, muito carismática. Todo mundo gosta dele. Eu vi ele agora no último ensaio técnico. Gente, mas foi muito legal, muito legal. É um tímido e carismático. Agora, me diz uma coisa, você falou de xenofobia. Esse sotaque teu, que é delicioso, na verdade, é da onde? Eu sou piauiense, a terra do Índio São Nunes. Só gente boa, viu? Só gente boa. E olha que... E lá tem o... Quando o Bial me deu o apelido de Cajuína, né? Que é uma bebida típica de lá, né? Eu amo, eu amo Cajuína. Pois é, e ele me deu esse apelido. Então, as pessoas me chamam muito de Cajuína. Ei, Cajuína, lá no Piauí ninguém me conhece com o Gi. Se você chama que é Gisele, ninguém sabe quem é. É Cajuína! Gisele. Que delícia! Como que tá sendo a sua preparação pros desfiles? Dieta, a coisa de exercício. Como é que tá sendo essa preparação? Conta pra gente. Olha, amiga, saudades de comer aquele pão francês com manteiga, cheio de manteiga e café com açúcar. Isso aí não existe mais no meu cardápio. Acabou tudo isso. Eu tô há três meses me dedicando muito. Eu perdi uns cinco quilos, porque é pra saúde mesmo. Você não chegar lá na avenida e dar um pique-pique-pá, do cair. Por quê? Porque precisa estar com aquela energia pra 15 quilos em você, pra sambar bem, você sambar de sapato alto. Então, é tipo um atleta. Você se prepara como um atleta. Então, eu tô tendo cursos de samba com o Renan, que é da comunidade também. Tô tendo aulas de coaching, que é com musculação, que eu faço três vezes por semana, que é mais puxado. E aí, todos os dias, eu faço o card. Então, aquele pãozinho francês com manteiga e café com açúcar, amiga. Tchau! Ai, meu Deus. Só tudo acabar. É um atleta. É um atleta. É como um trabalho de um atleta. Você tem que estar lá e você tem toda aquela comunidade, as pessoas que vêm do mundo todo, tá ali pra prestigiar você. Então, você tem que estar impecável psicologicamente, fisicamente, com saúde. E eu tava precisando de umas vitaminas. Eu tava com falta de vitaminas. Tanto que uma vez, eu tava no ensaio e quase desmaiei. Aí, eu fui olhar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Porque é uma... É muita energia. Você pensar em carnaval, pensa em energia. É uma energia gostosa. É uma adrenalina muito boa. Mas tem que estar com saúde. Senão, é perigoso. Perfeito. Agora, você falou... Você falou da organização aqui do Carnaval de São Paulo. Mas você já desfilou no Rio e tal. Sim. Há um perrengue, assim, que você passou na avenida? Olha, os perrengues mais difíceis pra gente, mulher... Não é porque... Porque homem, em qualquer lugar, faz pipi, né? Agora, mulher... Então, assim, gente... Eu, quando eu bebo água, Léo, eu faço pipi o tempo todo. Beber um copinho de água, já vou... E eu, cara... Agora, nesse carnaval, eu vou passar seis horas sem beber água. Assim como eu fiz nos rádios shows que eu participei. O Big Brother e a Grande Conquista. Porque eu tenho um problema de fluxo. E aí, eu vou ficar seis, cinco horas sem beber. Porque se eu beber um copo de água, eu vou querer fazer xixi. Então, lá no Carnaval do Rio de Janeiro, eu tive que dar um jeito de fazer xixi numa moita. Então, assim, não foi nada agradável. Meu Deus! Não tinha formiga na moita, não, né? Meu Deus do céu. Não, mas é um terror pra mulher, né? Você fazer isso é complicado. O homem é mais prático, mas nós, mulheres... Então, eu tenho umas amigas minhas que fazem isso também. Já veio com o canudinho, né? Já veio com o canudinho. Tem umas amigas minhas que fazem isso, né? Esse foi um teste que eu fiz antes de entrar na Grande Conquista, porque tem muitas provas, né? E eu falei, como é que eu vou fazer pra ficar, se tem que ficar sem beber água? Aí, eu fiz uns testes comigo de três, seis horas sem beber água e segura. Gente, já monta a dica aí, galera. É, mas assim, não é uma dica legal. Eu fiz o teste, né? Só um copinho, assim, só molhar a boca. Porque, realmente, como eu tenho esse problema... Então, esses são os perrengues que a gente sofre. Mas, em relação à minha roupa, tudo, eu fico toda hora prestando atenção, tendo cuidado. A questão é energia. Você chegar... Tudo pode estar dando errado, mas você chega com uma boa energia. Que aí, o negócio dá certo. A sandália que quebrou, você cola. Tem que entrar entrando, gente. Não tem cabra. Tudo tá desabando e você tá indo. O carnaval, Leão, o carnaval, tudo pode acontecer. É uma coisa assim, é igual um show. Pode que tudo, tudo pode acontecer. Esteja preparado pra qualquer acidente ou qualquer coisa. E aí, no final, tudo dá certo. É aquele... Aquela festa desorganizada, organizada, entendeu? Perfeito. E o namoro com o Tiago Servo, como é que tá? Porque ele também é outro que tem fama de polêmico, né? O Tiago é polêmico, é... Ele é um fofo, ele é maravilhoso. Uma pessoa muito família, um namorado muito companheiro. Uma pessoa que tá sempre me dando conselhos, sempre comigo. É uma pessoa muito humana. É uma pessoa com personalidade forte, com certeza, né? Ele tá indo com você nos ensaios, acompanhando tudo? Tá sendo uma maratona pra ele também? Olha, Yas... É Yas, né? Eu acho muito bonito o seu nome. Fala em francês. Yas, Yas. Ai, Yas. Olha, Yas. Ele é chique, velho. Ele vai lançar agora a nova música dele. A música dele é bombástica. Ele tá lá em Maringá fazendo as gravações. E ele vai se lançar. Gente, é aquela música chiclete, aquela música top. Aquela música que não vai parar de tocar. Sabe essas músicas que é viral? Então, assim, tá muito feliz. E ele tá lá. Eu espero que ele venha me ver. Se ele não puder me ver, ele me vê pela telinha, né? Fofo. Você é muito feliz. Mas a gente é tão bom, né? Porque a gente pode matar saudade, né? Antigamente não tinha WhatsApp. Então, a distância, né? A gente mata, sim. Mas ele tá trabalhando muito, mas tá vindo me ver, né? A vida de artista é assim, né, gente? Esse namoro, assim... Eu pensei que eu nunca me acostumava com a vida de artista de namoro à distância, assim. E eu tô conseguindo, assim, me adaptar. Mas tem coisa que não dá pra fazer pela internet. Olha aí, ó. Que é difícil, que dá! Ih! A gente tem que saber que vai dar. Dá? Olha, quem quer dar um jeito, quem não quer, arruma, desculpa. Gi, já já a gente vai falar com você sobre reality, porque você já deu uma dica aí pra galera. Mas pra fechar esse assunto do Carnaval, como é que tá a sua expectativa pro desfile? Sua fantasia? Você pode contar mais detalhes? Olha, eu tô muito feliz, primeiramente, de ter uma equipe maravilhosa, né? Que tá me apoiando, a Digital Talent, que veio da França, a Emila Rodrigues, que tá me assessorando. Tem a Palaniza, que também tá investindo no Carnaval. O Carnaval tem que ter investimento. A gente tem que viver também pra trabalhar, pras pessoas trabalharem. E isso aí, pra mim, é tudo de bom. Ter essa união. Uma equipe faz a força, né? E a minha expectativa é dar o melhor, porque quando eu entro num projeto, eu quero dar o melhor. Quero dar o melhor no meu samba, eu vou em todos os ensaios e quero viver aquilo a 100%, sabe? Quando você tá lá dentro, aquela coisa que já veio há seis meses atrás, é tão rápida. É 20 minutos e acabou, sabe? É uma adrenalina muito rápida. Então, eu quero aproveitar cada minutinho daquele momento, porque eu sou uma pessoa que ama o samba, ama dançar. Eu amo essa alegria. Fiquei muito tempo fora do Brasil, então, assim, o brasileiro é o único lugar que você é mesmo feliz. Sabe? Você pode estar cheio de boleto, mas o povo tá lá, uhul! Eu tô muito feliz. A expectativa é maravilhosa. E você almeja chegar a rainha da Camisa Verde e Branco? Eu almejo, claro. Claro. A gente tem que pensar nos degrauzinhos que a gente tem que avançar, né? Mas eu quero, sim, ser uma rainha. Já é um posto mais... Que eu tenho que trabalhar mais, né? Me dedicar mais, porque são muitos ensaios. Mas, assim, eu quero, sim, ser rainha um dia aqui no Carnaval de São Paulo, na Camisa Verde e Branco. Isso é algo pro ano que vem. Vamos fazer isso. Ih, vem aí, ó. Tia, agora vamos entrar no assunto de reality show, que a gente tá falando aqui com uma veterana, entendeu? Com uma pessoa, assim, très chic, digamos. E aí, você falou da dica de não beber água, desse treinamento aí pra você entrar. Mas eu queria saber, você tá acompanhando o BBB? Você tá torcendo pra alguém? Como é que tá? Olha, no começo, eu tava adorando. Eu falei, gente, esse BBB desse ano vai ser raiz, vai ser tudo de bom. Mas, assim, já tá começando a flopar de novo, super chato. As pessoas com medo de se entregar, sabe? Medo da rejeição, medo do cancelamento. Então, pra que que vai, né, gente? Não vai, sabe? Sim, o BBB já é bem legal, porque o BBB é o paraíso. Lá na Fazenda, eu acho que é loucura, né? A grande conquista foi loucura pra mim. Eu fui recorde de zona de risco. Então, foi bem difícil. Então, assim, quando as pessoas aceitam uma coisa dessa, eu fico, como telespectadora, chateada de não ver a pessoa se entregando. Ah, que se lasque, que falar mal de mim, eu falar bem, eu vou viver isso mesmo. Aí fica ela se escondendo de trás da moita, entende? Aí, isso aí é um pouco chato de se ver. Mas, assim, eu gosto muito da Beatriz. Eu gosto do Davi também. São pessoas, assim, até também a outra menina, que eu esqueci o nome agora. Tem umas pessoas aí que são interessantes, assim. Isabelle? É, a Isabelle, Isabelle, interessante. São pessoas, assim, com personalidades interessantes, fortes. E, assim, é engraçado de se ver, porque também a gente não sabe pra onde é que vai parar, né? O enredo toda semana é diferente. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? A gente vai pra um outro caminho. Aí, a gente não tá entendendo muito bem onde contar a história. E quem tá se prevalecendo muito é o Davi, porque a perseguição tá sendo grande, né? Com o Davi. Eu não entendo que as pessoas não entenderam ainda que, real, o show, quanto mais você maltrata a pessoa, deixa a pessoa de lado, mais ela vai crescer, mais o público vai abraçar e vai mais se sentir perseguida. Então, assim, eles tão perseguindo lá sem perceber, né, gente? Mas como é que não conseguem ver que tá acontecendo isso, assim? Eles não veem, né? É engraçado. Não. Quem tá lá dentro é muito intenso, né? Eu tô amando. Eu amo reality show. Então, assim, você colocar pra mim pra gente falar de fazenda. Eu, desde sempre, porque eu acho que eu aprendo muito com reality do que tá acontecendo na sociedade, os pontos de vista de vocês. Que o nosso mundo, o nosso Brasil, ele muda todos os anos. E a gente vê, em relação ao reality, ah, já não pode mais falar daquilo, ah, tá, eu tenho que entender, vou estudar. Então, é o global. Então, reality é muito bom pra gente, pra avançar no que tá acontecendo no mundo, né? Tanto você viu o caso da Vanessa Lopes, que é no mundinho dela. Eu fui estudar o que é isso, porque a pessoa é sempre, é o Zolofotes, é sempre a princesa, né? Sempre a Lady Di. Então, assim, já não tava mais em cima. Aí você viu já que ela teve aquelas crises, já fui estudar. Então, isso é muito novo pra mim. Todos os anos eu aprendo muito. Perfeito. E qual dica que você dá pra quem, pra gente encerrar? Que dica você dá pra quem quer entrar no reality show? Vá, olha, eu vou falar a palavra, eu tenho que ir pra se lascar mesmo, porque lá dentro é pesado. Não tem que se descargar, eu vou lá, vou ganhar um milhão lá brincando. Não, tem que ter um psicológico muito forte, assim. E quando você também tem sentimentos, você também tem que mostrar, porque as pessoas às vezes acham que, ah, eu vou só ser forte e não sei o que. Não, gente, tem que ver tudo, sentimentos, tem que se entregar. Então, quem quer participar, não se importe com o que os outros vão falar, porque você já tá indo lá pra ser criticado. Então, olha, boa sorte, vai com tudo. É isso. Você ganhou. Você não pode gravar tudo no mundo, não tem jeito. Eu ganho, por um por cento eu perdi um milhão, por um por cento. Mas a grande conquista só deu você. Justiça seja feita. A gente falou muito de você aqui. Você conquistou a galera, foi muito bom. E eu quero te agradecer pela sua participação. Desejar uma boa estreia, como a gente fala no teatro merda. Que seja maravilhoso, que você dê muitos rolés aleatórios com a Adriana Imperador. Dê seu recado, meu amor. Ah, eu quero mandar um beijo pra todos vocês, agradecer aí pelo carinho leão. Espero conhecer você pessoalmente. Ah, tu olha os fios. Espero te conhecer pessoalmente, né? E é isso, gente. Só tenho que agradecer. E viva la vida! Viva o carnaval! A gente se vê na avenida! Vamos com tudo! Beijo, gente! Obrigada!